Durante uma entrevista concedida após a realização de uma operação de busca e apreensão em sua residência em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionou e chorou. Bolsonaro revelou que tem sofrido uma pressão enorme 24 horas por dia desde antes de assumir a presidência e que a operação recente mexeu com ele. A defesa de Bolsonaro informou à Polícia Federal que ele só irá prestar depoimento após ter acesso completo ao processo referente à suposta fraude de dados sobre vacinação contra a Covid-19. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, e a outra minha filha que eu respondo para a Laura, atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem lá o do meio, eu realmente fico surpreso com a busca e a pensão por esse motivo. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.